Cara, começando aqui mais um vídeo informativo no canal e eu trago pra vocês aqui galera um vídeo que esse vídeo é muito engraçado, tá? Que é esse aqui, essa história aqui ó, um homem se distrai e tem um espetinho furtado por um caramelo, por um cachorro caramelo Isso aqui aconteceu galera em Minas Gerais, tá? Entendeu o nome da cidade aqui ó, em Lavras do Sul de Minas O camarada foi lá pra um espetinho, tá? Comprou o espetinho e ficou conversando lá de boa E de repente o cachorro usou um caramelo engraçado, chega galera e leva o espetinho dele Gente, essa cena é muito engraçada Então pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima Estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal Quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva Deixa o seu like e também o seu comentário, porque eles são muito importantes pra mim Galera, e vamos ver esse vídeo aqui gente ó Como eu falei aqui pra vocês ó O homem tá lá distraído, tá? Vamos ver o vídeo aqui E o que é mais interessante é o comentário das pessoas no vídeo galera Os comentários aqui é muito engraçado Eu me divirto muito, dou muita risada com os comentários das pessoas no vídeo É um vídeozinho rápido, tá? Um vídeo curto Mas, gente, é muito engraçado Ela foi filmada aqui ó Foi gravada pela câmera de segurança lá de um açougro de frente do espetinho Olha aqui galera, tá meio escuro aqui ó Pronto Olha aqui gente Ó, aqui tá o rapaz aqui O dono do espetinho aqui Preparando os espetos E aqui tem três pessoas aqui ó Conversando aqui, os três ó Mas vocês vão ver aqui Galera Gente, tá muito quente aqui viu Vocês vão ver aqui a reação desse cachorro Muito engraçado É, o camarada ficou vacilando né Ficou vacilando e vacilou meu amigo, já era Deixa eu soltar aqui o vídeo pra vocês aqui ó Câmara de segurança de um açougro Flagraram o momento em que um cachorro caramelo furta um espetinho De um cliente em Minas Gerais galera Meu Deus do céu gente Olha aqui ó Ó, o caramelozão tá aqui ó E aqui tá os camaradas, os três aqui ó Conversando ó Esse cidadão aqui ó Ó Ó, o momento em que ele pega o cachorro Toma o espetinho da Da mão dele ó E os outros ficam aqui se divertindo galera Dando a maior risada ó Ó aqui o caramelo ó Ó, o caramelo Ele baixa o espeto aqui ó Ó, na hora que ele baixar aqui ó Que ele rodou, que ele voltar novamente o caramelo Pega o espetinho ó Tomou ó Eita Deus e os caras ficaram dando a maior risada aqui galera ó Os amigos dele aqui ó Olha, olha só o jeito que os caras estão se divertindo aqui ó Vou voltar de novo aqui pra vocês verem aqui gente ó Eles estão aqui ó Eles estão aqui né Tomando uma cerveja aí Jogando conversa fora Só que engraçado é o momento em que ele pega o espeto Ele tira aqui um pedaço Aí ele vira aqui ó Ele dá uma volta e quando ele baixa O caramelo já tá na cola dele ali E vou no espetinho dele e some galera E some Olha aí ó Olha o caramelozão tá aqui ó E ele não viu o caramelo Olha ele com o espetinho ó Ele baixa ó É na hora que ele volta ó Na hora que ele volta o caramelo toma o espetinho dele ó E os caras caem na risada lá ó Vacilão Cara que massa demais galera Bichinho com fome Olha novamente ó De novo ó Foi embora meu Pegou mesmo Então galera agora eu vou mostrar pra vocês lerem aqui os comentários aqui Tá Pra vocês verem aqui como é engraçado demais aqui ó Olha aqui ó Cachorro genuinamente brasileiro certificado Primeiro comentário aqui ó Olha o segundo comentário aqui ó Como dizia o seu Madruga Quando a fome aperta A vergonha frouxa Eita caramelozão Olha esse aqui ó A reação dos caras ao redor é ótima Aposto que isso foi comentado com toda a família Realmente galera foi massa demais ali viu Os caras se divertiram mesmo Entendeu aqui ó O caramelo pensou que estava oferecendo Entendeu? Eu não entendi esse aqui Esse comentário aqui que o cara comentou Vamos aqui para esse outro aqui Olha o que o cara comentou aqui ó Ó Esse mané ficou vacilando perto do caramelo De alta periculosidade aqui ó Um caramelo perigoso aqui E rodou Cadê aqui ó Sorte que o caramelo não Não ter voltado para buscar a cerveja Meu Olha esse aqui cara Que comentário criativo demais Que aí os caras estão lá tomando a cerveja Tirando um gosto lá com espetinho Aí o que o cara falou aqui Esse comentário aqui ó Ele disse aqui ó Sorte Que o caramelo não voltou para pegar a cerveja galera Eita que engraçado demais Vira lata caramelo Patrimônio nacional Eu já fui roubado por um caramelo Lindo Jamais devem me maltratar Com certeza O bichinho foi lá porque ele está com fome né Eita você é lindo caramelo Cadê aqui esse outro aqui ó Através das imagens capturadas pelas câmeras Para é possível notar que toda a ação foi premeditada Pelo caramelo Cara massa demais galera Show de bola Cadê aqui gente ó Tadinho dele Estava com fome Realmente o bichinho com fome E viu uma oportunidade e foi para cima né Ele estava com fome Viu uma oportunidade e foi para cima mesmo Essas coisas simples da vida Que são as As facilidades que tantos procuram aqui e tal Cadê o outro aqui Ó já passei por isso caramelo O cara disse que já passou por isso aí Por fome Fome é bicho ruim meu Você tem que agir mesmo Ó que fofo mano Que fofo Cachorro é muito fofo mesmo Aposto que o caramelo É É o próximo do churrasqueiro aí Melhor que os amigos zombando do cara Foi Essa aqui foi a melhor parte aí Foi os amigos tirando onda do cara lá Né dizendo ó mano Tu vacilou aí O caramelo veio E levou o teu espetinho Então galera Compartilhando aqui esse vídeo com vocês Aqui um vídeo muito engraçado Tá Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mais uma vez Eu quero agradecer a você Que ficou comigo aqui até o final desse vídeo E também pedir a você Galera Não saia desse vídeo aí Sem você se inscrever no canal Deixar o like Que é muito importante pro canal E também o seu comentário Comenta aí o que você achou aí Da Da atitude do caramelozão aí E a reação dos amigos Desse Rapaz aqui Que teve o espetinho furtado aí Pelo caramelo Beleza Um forte abraço pra todos Seguem o canal A gente se vê galera No próximo vídeo